Os brasileiros buscaram um lugar na fina de contas italianas na quinta-feira. Falou pra vocês de hoje a ver com a atualidade esportiva. Para que servem as guerras e a exploração? Só trazem fome, miséria e deterioração do meio ambiente no mundo que somos quase 7 bilhões de habitantes. Vamos globalizar a vida e não vamos destruir nada. A reforma rural integral e o ponto neofrático é cumprido de acordo de paz. Assinado em 2016, em Havana, pelo governo de um tal presidente, Dom Manuel Santos, e a Esquerra Guerreira Foros Mais Revolucionários de Colômbia, exército adulto. O sucessor de Santos, Ivan Duque, não avançou durante o seu governo. 2018 a 2022, na implementação desse importante sistema, cujo propósito de transformar a zona rural, criar condições de bem-estar para a população rural e contribuir para uma paz estável e duradoura. Duque, que sempre criticou o acordo de paz, bate-se a ver da entrega de terras aos agricultores, proporcionar assistência técnica do desenvolvimento de produtos produtivos e lhe interessou facilitar créditos às famílias florais. Os camponeses ficaram esperando nos últimos quatro anos que o governo viabilizasse os bens e serviços públicos, aos que não tinham acesso, por exemplo, à saúde, educação, moradia e eletricidade. Os camponeses ficaram esperando nos últimos quatro anos que o governo viabilizasse os bens e serviços públicos, aos que não tinham acesso, por exemplo, ao longo do mundo.